Aí, você quer ajudar o canal a crescer e ainda receber conteúdo nerd todo mês na sua casa? Eu apresento a vocês a Nerd ao Cubo. São várias recompensas como camisetas, bonequinhos e muito mais. Todo mês vem algo diferente que você nunca vai saber o que é. E o bom é que com o cupom da URT você ganha 15 reais de desconto em qualquer assinatura. Se ficou interessado, link na descrição. Pelo meu irmão vou lutar e a motivação é te vingar. Pelo visto os humanos estão vencendo essa luta, com essa roupa. Então avisem que eu sou próximo dentro da disputa. Estou surpreso por eu ter tomado essa decisão. É óbvio que eu vou lutar pelo meu pequeno irmão. Eu falo algo é lei, ninguém tem objeção. Eu perdi a garota sem dor. Como o irmão mais velho. Devo ter inspiração. Inspiração. A dizer do inferno. Eu vou vingar meu irmão. Irmão. Meu irmão. Irmão. Eu vou caminhar o mundo inteiro. Se treme. Com um olhar seguro. Eu já penso no amor. O Deus entre os teus está a ter. O rei do submundo. Há muito tempo atrás, durante a guerra, os quatro irmãos estavam reunidos. Os titãs estavam soltos, vagando pela terra. Tem mais gatinho entrar no lento. Eu vou resolver esse problema sem a ajuda de ninguém. Afinal, como irmão mais velho, meu deverá manter a calma. Não se preocupe, Poseidon, tá tudo bem. Não aconteceu nada. Olá, irmão. Presumo que ganharam a guerra. Já que você tá aqui. Por decisão minha, eu vim lutar sozinho. E eu venci. Eu sei que acha que isso foi impensável. Mas eu fiz o que precisava fazer. Poseidon, eu prometo. Sob nenhuma circunstância, vocês me virão perder. Eu prometo pra você, afinal. Como o irmão mais velho. Eu tenho inspiração. Inspiração. Hades rei do inferno. Eu vou vingar meu irmão. Irmão. Meu irmão. Irmão. Quando eu caminho o mundo inteiro. Se treme. Com o olhar seguro. Com o saber choro bom. O Deus entre os erros está a Deus. O rei do submundo. O próximo participante do Ragnarok. O mais velho dos três irmãos mais fortes da Grécia. O rei do submundo. A Deus. O servo de Poseidon. Me diga o que sem desejo. Ele não ia querer que eu. Fica dele com certeza. Pode me descer tridente. Mas não farei o que quero. O tanto não é meu dever. Como o seu irmão mais velho. Vamos começar. O que eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra você. Lamento que seja da raça que faz do meu erro que a Sula morrer. O que faz do rei. Ha ha ha. Você parece com o rei. Tem como muito que você pertence da mesma raça que existe. Como o rei do céu diz não, não posso ceder. Não importa seu plano. Sou o rei. Não sou demônica, não posso perder. Para os tempos em dos humanos. Parabéns por sobreviver. É assim que o rei deve ser. Essa música é a mesma do que você, então. O mesmo som e mesma postura. A confiança do grande é disputa. Rei dos homens pode deixar que eu comece. O que achar de nós levarmos essa luta mais a sério? Não há um Deus mais confiante do que eu. Você sente a dor dos outros, entendo sua maldição. Como sinal de respeito, eu tomara o dano meu. Agora estamos empatados, nos aproximando da cruzão do meu sangue. E minha força vital, saiba rei dos homens. Eu topei até o final. Fiquei um rato com problema e com ralar até esse ponto. Sinto orgulho dos seus feitos, você é um grande rei garoto. Tudo no próximo ataque, você será o vitorioso. Isso mesmo, é assim que o rei deve ser. O irmão mais velho. Eu vou ter inspiração. Inspiração. Hades rei do inferno. Eu vou vinda, meu irmão. Irmão. Meu irmão. Irmão. O caminho do interno. Se treme. O olhar se curta. Eu sempre choro. O Deus entre os erros está a ter. O rei do sub-mão. Nossa luta foi incrível, eu tô orgulhoso. Parabéns, Kim, pois você no fim foi o vitorioso. Irmãos, perdoem, mas minha promessa irei quebrar. Você não aguarde, pois louco eu vou te encontrar. E aí O Daniel E aí Amém? Obrigado.